Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para gravar um vlog pra vocês Eu estou indo no sushi, já estou no sushi Comigo porque ela me ama Sim, com a minha melhor amiga Estou indo aqui, só eu e ela Porque a gente se ama Noite das amigas, faz muito tempo que a gente não se vê na verdade Porque ela viajou E agora a gente está aqui no sushi Opa, é ali que entra E vou filmar tudo pra vocês Acompanhe o vlog A gente pediu dois rodízios Porque a gente não é obrigada a comer pouco Nem comer molho Só para ver no rodízio de sushi Já no snack Já no snack Siga a gente no snack Gente, a Poli pediu um de alho Eu pedi um de alho e um de bacon A Poli foi ali Pegar um molho Que molho você trouxe? Peguei de limão Mas eu vou pegar molho tare também Só que eu não achei Então eu vou pedir pra você trazer Eu também quero um Califórnio Olha a cagada A pessoa já chega, pega um e olha Já faz um estrago Olha o da Poli Olha o meu A pessoa que não sabe comer de palito É, é um desastre Ó, esse eu consegui pegar Poli pediu um molho tare Gente, chegou o batata frita Um tradicional E Já tem um cheiro não Obrigada É uma delícia, gente Gente Que Rodízio de sushi serve em batata frita Só essa aqui, essa que é a melhor Verdade Serve em batata frita Gente, no rodízio de sushi Maravilhoso Gente, eu nunca comi um sushi doce Primeira vez Vamos ver se eu vou gostar Ela é de morango É uma delícia Você não colheu no shoyu não, né? Hum Bom E é sempre um lucro Porque eu comia tipo cinco de sushi Por hoje a gente pagava R$40,00 E eu comia cinco Snap Sigam Eu e ela no snap A gente tava postando tipo muitos snaps Eu quero mais sushi Quero mais sushi E a gente veio aqui pra dar prejuízo Isso aí Tomara que ninguém me escutou Porque deu um pouquinho de vergonha agora Pra quem faz tudo isso Agora que a gente veio aqui pra dar prejuízo Meu recorde é doze sushi Doze Eu vou comer trinta Porque eu sou dessas Eu sou gorda Eu sou gorda Obrigada Olha, só vem e só estão passando aqui oferecendo coisa A gente tá gravando e se eu te posto assim Oi, tudo bom? A guianinha da festa tá cantando, né? 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 E toda vez que ele vem aqui, quando eu estou mastigando, é que toda vez que vem eu estou mastigando, ou ela está mastigando ou ela está cavando, é isso aí, é sempre, e quando eu estou mastigando é sempre o que eu gosto, aí chega e fala assim, você quer? Aí eu ponho e falo, me vê um, aí eu, ela fala, você também é libras, ela faz assim só, aí um para ela também, e um para ela também, é sempre assim, a gente morango, delicioso, gente, que rodiga de sushi serve tilapia, opa, eu fui aqui, a guria não tem noção, eu não faço, a guria foi assim, o que? Caraca, que delícia, olha só, a guria está rastando aqui, você tem que usar um óculos, né, um óculos, uma lente, um negócio assim, é, eu ligo, a guria é cega, Gente, eu já estou fraca, chata, de tanto comer, ela foi pegar, obrigada, foi, ela pegou outro potinho, porque o meu estava todo cagado, ela já pegou tudo no negócio dela, derrubou sushi, derrubou arroz, derrubou tibaca, derrubou bacana, derrubou tudo, tudo, Ai, obrigada, ela trouxe outro potinho para mim, daqui a pouco eu vou ter que trazer outro, porque eu estou cagada mesmo, toca limão também, que é uma delícia, Ai, me desculpa, hum, Ó, um sobarzinho, Não, obrigada, ó, Viu como é que é? Não, ó, ó, toda vez que o garçom vem aqui, eu faço assim, ó, porque eu estou mastigando, e depois eu falo assim, mas é feio, não é feio, feio, eu não sei falar de boca aberta, aí agora eu falo assim, obrigado, viu, é bom se fazer assim, ó, Mas que tínhamos os doces, ó, esse é o melhor, é de Romeu e Julieta, tem gente de chocolate, esse é de doce de leite, Isso é uma banana, Ah, 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 banana, Desafio em abrir uma lata com uma mão só, Olha, sugi meu dedo, Eu comendo, vou levar alguma coisa pra, pra cá, porque ela vai levar um produto pra cá, Bom ver, agora eu não vou ficar cego, hein, ó, Mas não, você já começa a saladinha, você não precisa usar o rachis, você quer que eu saiba. Come tudo, entendeu? Eu tô meia hora tentando pegar a banana aqui, que eu não tô conseguindo. A Polly, que ficou falando de mim, que eu derrubava muito, agora tá derrubando. Mas tudo bem, gente. Não, obrigada. Ela pediu o Uber, e vai demorar pra chegar, mas a gente já tá satisfeita. Eu pedi uma porção de banana revoar pra Fábio e pra minha mãe. Aquelas bananinhas que eu tô passando, que eu peguei em cima, uma delícia. Eu corri pra caramba hoje na academia, fiz um monte de esteira e cardio lá, só pra comer aqui. Não, não tô com ciência pesada. Bom, eu tô com ciência pesada não, eu tô de cropped. Eu vou levantar daqui, pareceu um leitãozinho. Mas isso aí é vida que leva, isso aí, isso aí, isso aí. Isso aí, isso aí, ó, isso aí, ó. Isso aí. Gente, ó, o moço veio aqui e falou assim, vocês aceitam mais doces? Aí, gente, não. Não, obrigada. Não, obrigada. Não pede, não oferece de novo, porque a gente vai aceitar, é difícil. Aí, o cara falou assim, vocês não querem mesmo ou vocês estão com vergonha? Aí, eu olhei bem pro cara do bolo e falei assim, a gente, com vergonha? Acho que não. Não, não, não mesmo. A polícia vai vir pagar a conta e o Uber tá chegando, então a gente, ó, daqui a pouco a gente tá indo embora. Ai, gente, meu cabelo tá lindo, maravilhoso. Nossa, você é bom. Gente, eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Peraí, porém. Tem meu nome aí. Tem seu nome? Dá pra escrever também? Fica à vontade. Gente, olha, tudo fechado, quer dizer, escrito, nomes, declarações de amor. Olha que top, eu quero escrever também. Cadê? Eu perdi. Aqui, ó. Gente, é o tecido Landima. Escreveram aqui, um amigo bom escreveu quando a gente veio. Ai, que legal. Muito pra trás, uma amiga bonita, na verdade. Ai, que top. Eu quero escrever o meu nome, Amir. Já comemos, já apagamos, estamos... Estamos esperando agora, é... Como é que é o nome da banana mesmo? Banana Revoir. Revoir. Assim que, né... Consegui ir pra FAB. E quando... A gente tá esperando o Uber também. Então é isso. A gente tá esperando o Uber. Pronto. A banana Revoir está aqui já. E só falta chegar o Uber. E é isso. Quando chegar o Uber, eu mostro pra vocês. Chegou aqui. Aquela leve pergunta. Será que a gente vai entregar pra FAB essa banana... A Revoir. A Revoir. A Revoir? Hein? Será? Gente, chegamos aqui na casa da Polly. Tô acabada, amor. Acabada. Aquelas... Que a gente tem tristeza e tipo, comeu muito. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse, eu gostei. Não se inscrevam no canal. Aqui embaixo. Clicaram em gostei aqui embaixo também. Não se inscrevam no canal dela, que é Polly Lanjin. E aí? Paçoca! Minha filhinha! Cadê minha filhotinha, filha? Cadê minha filhotinha, filha? Cadê minha filhotinha, filha? Cadê minha filhotinha, filha? Ai, a filhotinha. Ai, a filhotinha mais cheirosa. Eu tava cheirendo assim. Não, ela tá tão cheirosa. Fala assim, eu tomei banho hoje. Eu tô com um laxinho novo. Fala, eu tô com um laxinho rosa. É laranja. O laxinho laranja. Beijão. Siga em todas as minhas redes sociais. sociais, sociais... Todas as minhas redes sociais dela também. Beijão e tchau, tchau! Tchau! Tchau, tá paçoca, minha filha!